Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 21 de setembro. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil depois de cumprir a agenda em Nova York, nos Estados Unidos. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Mara Kenup, que está lá no Palácio do Planalto. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carla. O presidente Michel Temer já está em Brasília e daqui a pouco, às 10 horas, vem aqui para o Palácio do Planalto. Mas ainda ontem, quarta-feira, Carla, em Nova York, o jornal britânico Financial Times reuniu o presidente Michel Temer e ministros para falar num seminário sobre a economia brasileira. A retomada do crescimento, a queda dos juros, da inflação e a reformulação de leis para licitações e concessões foram os avanços apresentados a um grupo de investidores estrangeiros. A correspondente que está em Nova York, Paola Hort, acompanhou. Vamos ver. O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Moreira Franco, destacou o programa de parcerias de investimentos. Segundo ele, as novas regras estabelecidas pelo governo para licitações e concessões criaram um ambiente de concorrência mais atrativo para os investidores. Mudamos todo o ambiente regulatório, dando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco. Demos tempo suficiente, obrigou-se que toda a documentação fosse publicada não só em português, mas em inglês e espanhol. O presidente do Banco Central mencionou a queda da inflação e a criação de empregos. O último número foi 36 mil empregos que foram criados e a produção 0,8% está consistente com uma grande recuperação da economia brasileira. O Brasil foi o destaque da edição do jornal Financial Times. O jornal publicou um caderno especial sobre o país, destacando as oportunidades de investimentos em infraestrutura. A publicação traz uma entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e destaca um programa com investimentos de 45 bilhões de dólares. No evento promovido pelo jornal, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou as reformas fiscais no Brasil. Um resultado muito importante político que nós esperamos das reformas é que nós criemos mais empregos, mais crescimento, mais renda, menos inflação. E no final do dia isso é um benefício para todos. Durante o evento, o presidente Michel Temer garantiu aos participantes que o Brasil é um país seguro para investir. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. O presidente também falou sobre concessões. Não importa para o cidadão se o serviço é prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada, desde que haja um serviço acessível e de qualidade. Ainda em Nova Iorque, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista à agência de notícia Reuters. Michel Temer falou sobre a abertura da exploração do pré-sal para outras empresas petrolíferas, além da Petrobras. Quando nós assumimos o governo, e eu desde então, eu era vice-presidente ainda, eu sentia nitidamente que não tinha muita razão para fazer essa exigência à Petrobras. Ou seja, ela participar de todo e qualquer empreendimento referente ao pré-sal. O que é que nós fizemos? Nós levamos adiante um projeto que eliminou essa exigência. Ou seja, a Petrobras, se quiser, ela entra no empreendimento. Se não quiser, não entra. E esse se quiser, significa também fazendo parceria em consórcios, em grupos empresariais. A queda da inflação e dos juros, além da geração de empregos, mostram que a recessão no Brasil chegou ao fim. E um outro número apresentado pelo governo reforça a melhora na economia, que é o aumento da arrecadação de tributos federais. Em agosto deste ano, houve um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo mês de 2016. A repórter Cleide Lopes explica agora para a gente. A arrecadação total federal, que inclui impostos, contribuições federais e outras receitas, como royalties do petróleo, totalizou R$ 104,2 bilhões em agosto, registrando um crescimento real de 10,78% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado da arrecadação para meses de agosto, desde 2015. Também foi o maior aumento mensal registrado em 2017. Os indicadores mostram a recuperação da economia. A expectativa é que esse comportamento se repita pelos próximos meses, sinalizando que o país deixou para trás a crise e consolida o crescimento econômico. Sempre que as importações, um termômetro importante, sempre que as importações apresentam um crescimento real, isso significa que nós estamos visualizando lá na frente um aquecimento da atividade econômica, porque os bens importados são majoritariamente matérias-primas para a indústria e alguns itens já acabados. Então, representa uma recuperação da capacidade de consumo por parte das famílias e por parte das empresas, adquirindo produtos semi-elaborados em matérias-primas e significando um aumento da demanda agregada. A alta da importação em 6,2% é um importante termômetro do cenário econômico. Os indicadores macroeconômicos estão sinalizando o rompimento da inércia recessiva. Sempre que esse movimento acontece, é provável, é muito provável que nós tenhamos um reflexo direto na arrecadação dos tributos. O mês de agosto foi exemplo. Essa variação de dois dígitos positiva, ela está em linha com o desempenho dos indicadores macroeconômicos, sobretudo indicadores que medem o consumo no varejo e a produção industrial. E o ministro da Fazenda comemorou em Nova Iorque o aumento da arrecadação federal. Para ele, essa recuperação reflete a retomada da economia brasileira. O impacto para baixo que teve na arrecadação exatamente da apropriação como prejuízo fiscal das provisões criadas pelos bancos como resultado dos créditos não recebidos durante a crise, esse processo de amortização fiscal das provisões dos bancos já está chegando ao final. Então, esse é um outro fator também que impulsiona a arrecadação, além do mais relevante que é a recuperação da economia. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.